E dá outra? Dá pra outra coisa? A boy and a girl playing with the pencil, the girl breaks the pencil in two parts and the boy observes that the ratio of the length of these two parts is same as the ratio of the length of pencil to the larger part behind the ratio of the piece the girl breaks the pencil. A boy and a girl playing with pencil. Olha aí, 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 olha E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?